Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar aqui sobre o novo episódio de Ghost Recon Breakpoint e a chegada de Sam Fisher, veja só, a Auroa, cara, acho que todo mundo já esperava por isso, né? Mas não tão cedo, com certeza ninguém esperava por isso tão cedo. Mas antes, não esquece, deixa o like aqui embaixo para ajudar na divulgação e na relevância do vídeo, assiste o conteúdo aí até o fim, porque tem bastante informação, você não vai querer ficar boiando aí nas novidades, né? Assiste até o fim, curtiu o conteúdo? Achou que ele foi útil para você? Então você compartilha, compartilha no Facebook, WhatsApp, pega o link, manda lá naquele seu grupo de games lá que tem seus brothers e tudo, caso faça parte de algum grupo do Breakpoint, faz isso lá também, para poder manter a galera informada, beleza? Posta lá na comunidade da Ubisoft, do Facebook, o pessoal por lá gosta bastante do conteúdo aqui, posta lá também, porque às vezes eu esqueço na correria aqui, eu termino um vídeo e já vou fazer pesquisa para o próximo e tal, então nem sempre eu tenho tempo para ficar divulgando, ajuda o canal aí, divulga o conteúdo, beleza? Ah, e caso seja novo por aqui, já se inscreve aí e ativa o sininho, porque senão o YouTube não manda nada para vocês, sabe como é, né? Acabado, dado, vamos que vamos então. Então pessoal, a Ubisoft já tinha divulgado que esse mês chegaria aí o novo update de Ghost Recon Breakpoint e com ele chegaria aí o episódio 2, ok? Já falei sobre isso inclusive num outro vídeo aqui, eu vou deixar no card aqui em cima para você ver, após esse aqui, caso ainda não tenha visto, claro, né? Mas, enfim, ontem a Ubisoft liberou aí mais informações sobre o episódio 2 no site oficial e junto veio esse teaser trailer maravilhoso aqui que eu vou deixar para vocês darem uma conferida logo após a gente volta para falar sobre ele. Tchau, tchau, tchau. Acabou, Deep Blue. Há um tempo. Eu finalmente recebo a informação sobre a Oroa situação. É uma verdadeira malha. Eu já me contei. Dronas estão todos os lugares, aparentemente. Como qualquer um que gostaria de lutar contra as coisas. Você nunca ouvi de algo chamado Terminador? Nunca. E eu sempre vejo mencionado de tiered weaponry. Sim. Parece que eles já tomaram cuidado com isso. De qualquer forma, eu vou precisar de sua ajuda. Isso pode ser arrumado, Bell. Excelente. Algo precisa ser feito sobre tudo isso. Antes de não ter mais nada, mas espíritos. Pois é, pessoal. E lá vamos nós de novo embarcar aí no trem do Hype. Eu confesso a vocês que eu estava observando esses anúncios aí do update de março. Com um certo pé atrás e tal. Mas parece que realmente esse update vai vir para dar uma nova cara ao game. E agora é oficial. Eu entrei no Hype mesmo nessa porra. E eu quero jogar esse negócio. E eu já estou super ansioso. Já estou roendo unha e tudo. Falou em Sunfish e aí pega no meu ponto fraco. O trailer é um teaser. Não tem muita coisa ali. Mas o essencial está ali. O bom e velho Sunfish, né? Trazendo a seriedade que o game exige. Dizendo que ninguém quer enfrentar drones e tal. Parece que a Ubisoft está mesmo ouvindo absolutamente tudo que a comunidade diz. Inclusive zombando, né? Zoando aí as suas próprias decisões artísticas. Essa capacidade de zoar a si próprio quando algo sai errado, né? Mostra um nível aí de maturidade que é muito bem-vinda. Então parabéns Ubisoft aí que após tantos erros parece, enfim, estar entrando novamente nos trilhos aí. E inclusive não levando o caso na graça, mas fazendo piada com uma coisa que a própria comunidade faz piada. Ou seja, está entrando no jogo. Não está fazendo guerra com quem faz piada, com quem esculhamba, entre aspas e tal. Está entendendo o lado desses clientes, dessas pessoas que querem ver o jogo bem, né? E aí acaba fazendo certas piadinhas e tal. E aí a Ubisoft entrou na brincadeira, ficou muito bom isso. Mas, como eu disse aí, além desse trailer nós tivemos também um post com mais informações sobre Deep State. Então vamos falar também sobre isso, claro. E aí eu já quero começar falando aqui sobre o conteúdo dessa nova aventura aí, né? Porque segundo os desenvolvedores vão ser aí pelo menos 8 missões de história com foco na jogabilidade tática e furtiva, que já é excelente, já é uma notícia excelente. Essas missões vão totalizar pelo menos 7 horas de conteúdo novo e pelo menos mais 10 recompensas com o tema de Splinter Cell. Se isso não é motivo para entrar no hype, eu não sei o que é mais motivo para entrar no hype, né? Porra! É importante lembrar que esse novo conteúdo faz parte do passe de ano 1, portanto, né? Quem tiver a versão Gold ou Ultimate ou tiver comprado o passe por fora, tem essa opção também, vai poder jogar aí e receber as recompensas normalmente. Para quem comprou a versão básica do game também vai conseguir jogar, mas vai ter que se juntar a alguém que tenha uma dessas versões, né? E não vai receber as recompensas, infelizmente é assim. Então, é basicamente isso aí. Dia 24 vai ser realmente um dia bem importante para Ghost Recon Breakpoint. Esse update vai ser o que muita gente está chamando literalmente de Ghost Recon Breakpoint 2.0. Essa atualização é a 2.0, mas é realmente um renascimento, é um relançamento do game. Inclusive, tem gente dizendo que o game deveria ter sido lançado agora, né? Que a gente estava jogando até agora um beta e que agora, de fato, o game está chegando para a gente. Um game mais tático, mais focado, né? Como deveria ser e como todo mundo queria, né? Imagino eu. Mas e vocês? O que é que vocês acharam aí da Ubisoft zoando seus próprios erros? Eu confesso que eu me acabei de rir quando eu vi ali o Ironside rindo ali do saque encamada ou falando do show de horrores, do shit show, né? Um show de merda. Eu ri demais e, pô, ficou muito bom aquilo ali. Mas, enfim, o que é que vocês acharam aí da chegada surpreendente, né? Da chegada do Sam Fisher. Ninguém esperava que o Sam Fisher ia chegar a essa altura aí. Como eu disse, acho que todo mundo já meio que imaginava que ele fosse dar as caras por aí, mas não tão rápido assim, né? A Ubisoft sacou essa carta aí realmente cedo, bom para a gente, né? Enfim, deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam, beleza? A gameplay que vocês viram ao fundo aqui é desse vídeo e, caso não tenham visto, vejam porque ficou bem maneiro, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, tornem-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal, como fazer parte do meu squad em Ghost Recon Breakpoint ou em qualquer outro jogo tático que nós jogamos por aí. Beleza? Nós temos um squad exclusivo para membros. Então, vai lá, clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto